Fala pessoal, tudo bem? Chego com o Direto da Redação. Hoje conto para vocês que a CPMI do 8 de janeiro quer propor um acordo de delação premiada para o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Este acordo seria inédito em uma CPI aqui no país. E para que ele possa dar certo, dependeria de vontade de Mauro Cid, de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República e também de uma homologação do Supremo Tribunal Federal. Segundo a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, o acordo já foi encaminhado para a advocacia da Casa para que seja analisado. Para mais informações, acesse o nosso site jovempan.com.br e também as nossas redes sociais. Até a próxima, tenha um ótimo fim de semana. Tchau!